Olá pessoal, venho-vos apresentar hoje um carrete, o Kodiak 3000 da CastKing, uma marca fantástica para quem ainda não conhece. Isto foi um grupo de estudantes americanos que tiveram esta ideia de formar uma empresa a vender produtos de qualidade, eles vendem diretamente da fábrica para o cliente final, conheciam as novas tecnologias e aproveitaram as ideias de vendas online para conseguir produtos de melhor qualidade e a baixo preço. A ideia deles é esta, é venderem qualidade para todos a baixo preço. Vou-vos apresentar este modelo, portanto, a embalagem, como veem, vem muito catita, traz uma bolsinha em neoprene, onde veio o carrete, podemos encontrar também um esquema das peças, a ver se não perdemos nenhuma, muito porreiro. O carrete vou-vos mostrar, uma bolsinha em torreira, para usarmos. Espetáculo! Um design bonito! Este modelo 3000, portanto, podem usar à esquerda ou à direita. A construção deste carrete, este é um carrete spinning, a construção dele é toda em liga metálica, resistente. Tem um tratamento para sal, para água salgada, portanto, é um carrete de topo da Cast King, como podem ver. Este carrete tem um Drago de 18 kg, ele tem anilhas de carbono, dá-lhe uma performance mais suave. A bobina é uma bobina em alumínio, uma linha 0,23 leva à volta de 200 metros, neste modelo. Deve regulamentos de inox, portanto, construção a pensar nos grandes exemplares. Portanto, isto é um carrete mesmo forte. Os modelos disponíveis, temos o 2000 e o 3000, o 2000 e o 3000 são modelos que vêm com esta manetezinha mais pequena. O 4000 e o 5000 trazem uma maior manete de ataque. E poderão colocar mais linha, a qualidade do material e a construção é igual. Ele pode trabalhar trancado, ou podem destrancar aqui. O design é este, carrete bonito, de empenho, de topo. Estou muito contente com ele. Recomendo vivamente e, com certeza, irei adquirir mais alguns. Onde podem comprá-lo? Onde podem encontrar estes carretes? Para nós, em Portugal, o melhor será procurar na Amazon, em Inglaterra. Ver o material que eles têm em stock. É melhor comprarmos na Europa. No entanto, se quiserem ver os modelos que a Cast King tem e todos os seus produtos, podem visitar o www.castking.com Onde podem ver tudo o que eles têm disponível. No AliExpress, também podem encontrar uma maior variedade de produtos. Mas, a minha recomendação fica, comprem na Amazon. Ok? É-vos entregue em casa e, se comprarmos na Europa, temos mais vantagem. Ok? Força pessoal! Boas pescas! 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 Boas pescas!